Oiê, miga, sua louco! O vídeo de hoje vai ser de coletes, jaquetas, casacos aqui no Brás, vai ser do Shopping Valtier e também do Shopping Valtier Premium. Lembrando que caso você aí do outro lado da tela vem em alguma loja que eu indiquei, por favor, fala que você viu no meu canal Gabi Leal, porque isso me ajuda demais, combinado? Todas as informações que eu tiver, assim como o WhatsApp, Instagram das lojas, vão estar listadas aqui embaixo no bloco de informações pra vocês. Então agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Então bora lá começar com a loja Sona, que fica dentro do Shopping Valtier no setor vermelho. É o box 531 e gente, é uma loja recheada e de muita, muita, muita qualidade, de verdade. Vou começar aí mostrando pra vocês os coletes femininos que estavam por 40 reais cada um. E aqui pro lado um masculino que estava por 65. Casacos forrados, o vermelho estava por 80, o branco por 65 e o cinza por 75. E o diferencial deles é que todos tiram a manga e o gorro, ou seja, o casaco vira colete, amiga, bem diferentão, né? Tem também esses casacos tipo sobretudo que estavam por 90 reais cada um e o legal é que tinham diversas cores pra gente escolher, né? Também encontrei, olha, esses dois primeiros casacos que eles estavam por 65 reais cada um. E aqui pro lado esse que tem gorro de pelinho por 75, confesso que foi um dos meus favoritos. Encontrei aí esse de chamoá por 85 reais, que ele é mais compridinho e atrás tem tipo esse negócio de amarração. Esse de couro ecológico por 75 reais e a toca dele é de moletom, bem diferente. Aí também os masculinos, esse é um casaco corta-vento por 75 reais e, gente, vem com fone de ouvido. Ou seja, você pode dar sua corridinha lá e escutar sua música. Tem também esse por 100 reais, o do lado por 90, 100 e o último por 80. Gente, todos masculinos, os homens também tem pra escolher, né? E jaquetas forradas que estão por 75 reais apenas. É um mar de opções que não acaba mais. Bora agora pra loja Alta Onda, que fica dentro do Shopping Voucher Premium. É o box 239T e 240T. Porque sim, era enorme e cheia de casacos, jaquetas, coletes de pirá. Começando aí logo com esses dos manequins que estavam lindos. Olha só, essa jaqueta preta, tipo de cor ecológico por 70 reais. O do lado, esse bege por 70 reais e ele era todo forrado, bem quentinho. Tem também esse mais comprido, que tem cinto, tem gorro de pelinho, gente, olha, por 75 reais. E esse, ele era tipo um azul marinho, sabe? Uma cor muito bonita mesmo. E pro lado também, esse de matelassé, que ele era de couro ecológico e o capuz de pelinho, por 85 reais. Encontrei aí esse sobretudo de camursa, que estava por 80, esses de matelassé por 75 reais cada um. E o capuz de pelinho, muito amor, né? E várias opções de cores pra gente escolher. Aqui também, olha, esse colete dupla face, bem diferentão. Por dentro, ele era todo de oncinha, amiga, sério. Pensa se eu não pirei. Por 60 reais. E o vermelho, por 70 reais. Aí, também tem tipo esse sobretudo de camursa, por 90 reais. E esse aqui pro lado, olha, ele era de matelassé, por 70 reais. Achei essa cor incrível. 80 reais esse de matelassé, ele era todo forrado por dentro, bem quentinho. E ele era mais comprido, sabe? E o legal é que esse capuz, ele sai, sério. Então, é um casaco quentinho, que você pode ir mudando do seu jeito. E esse também é de couro ecológico, por 85 reais. Ele tem cinto, ele também é forrado por dentro. E o capuz também sai, bem diferente e versátil, né? Aí, também tem vários masculinos. Os dois primeiros por 120. E aqui, os dois do lado, que estavam por 80 reais cada um. Eu vou mostrar mais de close esse preto. Olha só, aqui no manequim, que estava por 80 reais. Bem bonitão, né? E ele era todo assim, quentinho mesmo. Aí, também tem casaco de couro ecológico, por 70 reais. E aqui embaixo, esse de matelassé masculino, também, por 70 reais. E esse é tipo um verde meio militar, cor incrível. E pra finalizar, essa é a loja Via Rossi, que fica dentro do Shopping Valtier, no setor vermelho. É o box 376, também com várias opções. Vou começar mostrando pra vocês, amiga. Promoção, porque é o que a gente gosta, né? Toda essa seção por 49,99. E tinha vários casacos, jaquetas, coletes por 49,99, sem senhor. Olha só esse colete, tanto de adulto quanto de criança. Pensa se eu não achei a coisa mais fofinha desse mundo, né? E aqui, também, olha, vários outros coletes. Esse casaco coruva, com capuz de pelinho, também, por 49,99. E aqui pra cima, esse de estampa militar. Começando aí, agora, com os casacos da frente. Esse era bege, por 75 reais no atacado, 85 reais no varejo. O diferencial dele é que tem pelo por dentro. E ele é mega, mega quentinho. Pra gente ficar preparada pra esse inverno que tá chegando. O vermelho, aqui do lado, tava por 65 reais no atacado, ou 75 reais no varejo. E o preto, pelo mesmo valor. E ele vira colete, dá pra tirar as mangas e o capuz. Achei incrível. Aí, também, tem esse marrom, que ele é parecido com bege, que eu já mostrei. Esse vermelho, mais comprido, por 85 reais, com botões. E esses dois, aqui de baixo, que eles eram super almofadados, bem quentinhos, também. Essa é uma jaqueta de safira, numa cor rosa, assim, bebê, que depois vocês vão ver no final do vídeo, na nossa modelo, tá? Que estava por 85 reais. É tipo de cor ecológico, um material muito bom. E esses coletes forrados com capuz de pelinhos, também muito amor, né? Aqui os femininos, e aqui pra cima, o masculino, que estava por 65 reais. Eu achei muito lindo. E pra finalizar, casacos masculinos, 65 reais no atacado, ou 75 reais no varejo, tá? E o do meio, o diferencial dele é que tem fone de ouvido. Muito incrível isso, né? Pra você que vai vir aqui na região do Brás, fazer as suas comprinhas, e quiser dar uma pausa entre uma compra e outra, ou então quiser dar uma relaxada, amiga, vem aqui pra Sorela. Fica dentro da Galeria Pagé Brás, no terceiro piso. O box é o 3220, e sério, tem muita coisa aqui. Tem quick massage, tem massagem modeladora, tem também redução de medidas, tem manicure, pedicure, tem também limpeza de pele, design de sobrancelhas, de tudo no pouco, e compensa demais. Então eu tô aqui com a Luana, a garota propaganda da loja, né? Olha só isso! Que jaqueta linda, né? E a gente espera muito que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Chuga joinhas, caso tenham gostado, e compartilhe também com as amigas, pra que eu possa trazer muitos outros. Mil beijos! Tchau! Tchau! Tchau!